Música Meu nome é Luciano Fernandes e eu escalo há pelo menos 10 anos pratico atividade outdoor há pelo menos 20 anos tenho paixão por estar na natureza paixão por entrar em contato com a natureza e minha grande paixão é escalar e para o bem ou para o mal eu moro na cidade de São Paulo e sempre morei em cidades e para praticar o esporte que eu gosto eu sempre tenho que viajar e o lugar onde eu vou praticar o meu esporte é sempre longe da cidade, eu preciso viajar e os lugares sempre tem que enfrentar a estrada de terra longas distâncias de 300, 400, às vezes mil quilômetros Música A Ford entrou em contato comigo para eu poder testar a nova Ranger que é um carro feito para que você enfrente estrada de terra para que você tenha o máximo de conforto em uma viagem e quanto a isso o carro me agradou bastante ele é um carro que eu não entendo muito de motor então não dá para falar de potência de motor de torque, essas coisas o que dá para falar é aquilo que eu senti com diferença entre os carros que eu dirijo ou já dirigi é um carro muito bom extremamente econômico para um carro desse tamanho a gente conseguiu vir para uma cidade a 200 km de cidade de São Paulo e com um quarto de tanque praticamente a gente conseguiu fazer o que no meu carro normalmente não é, um pouco mais e é bem mais leve, bem menor que esse e para quem pratica esporte, para quem está em contato com a natureza e está procurando um carro para a família um carro para os amigos, um carro que aguente tudo aquilo que ele carregue a nova Ford Ranger é excelente ela cabe muita coisa no porta-malas a minha mochila que ocupa muito do porta-malas do meu carro na Ford Ranger ocupou quase nada e me agradou bastante só tenho a agradecer a Ford por ter permitido eu dirigir um carro de tão alta categoria para você ver a avaliação completa leia o post no blog de escalada blogdescalada.com e aí